Fala galerinha, dia de conhecer o Lá Tropical, ele é aqui em Winwood e olha só, eles fabricam a própria cerveja, olha lá atrás E eu vou começar contando a história desse lugar que é incrível pra vocês, vamos lá Em 21 de julho de 1888, a família Blanco Herrera funda a cervejaria Lá Tropical, em terras que antes pertenciam a Federico Colli A cervejaria mais antiga de Cuba cresce cada vez mais e em 58, Lá Tropical é responsável por mais de 60% de toda a produção de cerveja em Cuba Tornando a marca mundialmente conhecida, Lá Tropical está ao lado dos charutos, do rum e da música como orgulho de Cuba E se passaram muitos anos e a cervejaria foi evoluindo cada vez mais e hoje ela está em Miami Como uma prova de perseverança, paixão, trabalho duro e a crença de que tudo é possível se você ousar realizar seus sonhos Com mais de um século em construção e inspirada nos trópicos, a cervejaria mais antiga de Cuba agora é uma das mais jovens de Miami E eles têm diversos tipos de cerveja e diversos souvenirs também, olha que legal Tudo da marca da cervejaria, viseira, boné, camiseta, tem de tudo Eles têm diversas cervejas para diversos gostos, sugiro que você venha provar Eu não bebo cerveja, mas os meus amigos beberam, amaram e eu acho que super vale você visitar esse lugar bacana Nesse dia a entrada era apenas 10 dólares, gente, e revertendo ainda para uma cerveja deles para você provar E quem vai tocar hoje aqui, gente, é o Prato e eu vou contar rapidinho a história dessa banda para vocês Desde a criação deles em 1999, eles têm sido uma força motriz no mundo da música reggae e rock Cativando o público com seu som vibrante e energia contagiante Fundada pela talentosa dupla Lebama, que é do baixo vocal, e o Alexandre Stray, guitarra e vocal A banda continuou a ultrapassar limites musicais, deixando uma marca indelével na indústria Interessante, gente, que a jornada musical deles deu um passo significativo em 2005 Com o lançamento do seu álbum de estreia em espanhol, Let's of the Casa Gente, perdoe-me meu inglês e meu espanhol, tá? Quando eu tiver que falar por aqui Mas pelos conceituados selos, Fabric, Sony, BMG Music O primeiro single deles, o álbum Inmigration, alcançou grande sucesso Alcançando o top 10 nas paradas de rádio dos Estados Unidos e na América Latina Os videoclipes do Prato foram amplamente aclamados, sendo exibidos na MTV e outros canais musicais em destaque E se você quiser curtir o som deles, tem o arroba do Instagram deles aqui na descrição Já botei no vídeo também, corre lá e começa a seguir E agora, bora dar aquela espiada no cardápio do Lá Tropical Pra vocês terem noção do que que tem pra beber, de quais são os valores e o que que rola por aqui E aí, galerinha? Vocês curtiram? Rola DJ, rola banda, tem diversos shows Eles fabricam uma própria cerveja, tem esse espaço aqui do lado de fora Tem um espaço interno que eu já mostrei pra vocês que é lindo Então, se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijo! Tchau!